O que? Sim! Quem chama esse fernete? Sem dúvida. Eu sou um autor do fernete. Sim! Então, abre alas, abre alas que minhas palavras querem passar. Não vim pra fazer feio, tampouco a passeio, mas creio que ao passo que meu vestido desfila, se perderam o fim do traço, nenhum compasso da riba dessa imensa avenida chamada vida. Eu, constantemente crio, recrio no completo desafio, cortando feito frio, aço. Ah, eu acho que esse espaço é para quem tem talento. E neste momento, com todos vocês, eu me apresento. E se há quem dê um, dê dois, dê vinte, o meu trampo aqui é o seguinte. Sempre, cem por cento. E ousa revirar teu cérebro e manter o meu feitilho de tempo. Desde o fim, ao começo, o nexo, e manter o meu feitilho. Eu peço, sim, o resto do teu resto da tata. Toma, tiro. Feito, presta. Não, poemas. Mas poemas que, às vezes, nos deixarão vermelhos e jamais serão tidos de sentidos vazios. Aplausos. 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 Aplausos.